E o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da roda, eu me ensaiar, bora começar Um tico-tico, um pouco, um pouco, um pouco Era um desacate, jogo de cena com o danço, era má Mas eu gostei do final, quando eu caí na rocha E saindo o vocal Quém, 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 quém 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 Quém, quém, quém Quém, quém Aplausos Aplausos